Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bem, vamos para a nossa aula 1, pessoal, semana 1, compreende de 27 do 3 a 1º de abril de 2023, pessoal. Turma, nessa aula 1, iremos explicar sobre os elementos básicos de um projeto de extensão. Vamos retratar basicamente o tema, título, resumo e introdução. Tá bom? Pessoal, antes de entrarmos na temática da aula, reforçando aqui mais uma vez, né? O que vocês irão fazer na disciplina de projeto integrador 3. Vocês irão elaborar um projeto interdisciplinar de cunho investigativo, tá certo? Na área da extensão, pessoal, na área da extensão, relacionado ao tema da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia do ano de 2022, tá certo? Pessoal, aqui acima coloquei o site da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, certo? Que homenageou, pessoal, os 200 anos da Declaração da Independência do Brasil, que foi em 7 de setembro de 1822. E o tema do evento foi Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência e Tecnologia e Inovação no Brasil. A Semana Nacional da Ciência e Tecnologia tem a finalidade de que? De mobilizar a população, em especial crianças, jovens, em torno de temas de ciência e tecnologia. Valorizando a criatividade, a inovação e também a atitude científica, tá certo? Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Então, inicialmente, vocês vão construir o pré-projeto, juntamente com seus orientadores, tá certo? Sobre o tema da Semana da Ciência e Tecnologia de 2022. E o que vocês vão valorizar nos projetos de extensão? Então, vão valorizar ciência, tecnologia e atividade e também atitude científica na escola. Vocês irão realizar esses projetos na escola por meio de quê? De atividades lúdicas, inovadoras, que mostram a importância pessoal do tema no dia a dia de todos e também no desenvolvimento do país, tá ok? Então, quando vocês estiverem indo nas escolas, se precisar de ofício, o ofício documento, né? Para vocês entrarem, vocês entrem em contato comigo para que eu possa informar ao coordenador do curso de vocês, tá bom? Então, é importante a gente definir o que seria também projeto de extensão, né? O que seria projeto de extensão, pessoal? Os projetos de extensão, eles são um dos três pilares que sustentam as universidades, as instituições, tá certo? As universidades, os institutos de graduação, justamente ao lado do ensino e também da pesquisa. Esses projetos são basicamente o quê? Aqueles que ampliam a atuação do campus universitário para além da sala de aula. A extensão, em geral, ela funciona dessa forma, ela serve, tá certo? Ela vai servir de campo, de testes, para que os alunos experimentem o que têm aprendido nas aulas e para experimentar as tecnologias e conhecimentos formados, tá certo? É basicamente, quase, de certa forma, uma via de regra. O projeto de extensão tem um formato mais, digamos, ele tem um formato pessoal mais prático que as outras atividades da própria universidade ou instituto, né? Porque ele foca em quê? Na realização, tá certo? Ainda assim, como projetos absolutamente ligados às universidades e instituições, eles precisam, esses projetos, eles têm que ter caráter educativo e também de retorno para a comunidade, tá certo? Estender para a comunidade. A importância social dos projetos de extensão. Qual seria essa importância social, pessoal? Algumas universidades, em especial as públicas e também comunitárias, tem como principal característica, pessoal, o desenvolvimento de um espaço de produção, acumulação e dissimulinação de conhecimentos. Dessa forma que a extensão universitária é a ação da instituição, né? A universidade ou do instituto, junto à comunidade, possibilitando o compartilhamento do conhecimento adquirido por meio de quê, pessoal? Do ensino e da pesquisa desenvolvidos na instituição, tá certo? Eu coloquei aqui, pessoal, alguns exemplos de atividades de extensão, né? Por exemplo, o que pode ser considerado uma extensão? Cursos, palestras, conferências. Atividades de ensino à distância também, pode ser considerado como atividade de extensão. Apresentações culturais, tá certo? As próprias atividades de extensão que ocorrem na escola, né, pessoal? Também é considerado uma atividade de extensão, tá certo? É importante destacar a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, certo? Eles são indissociáveis. Ou seja, uma vez que o ensino, a pesquisa e a extensão são indissociáveis, sendo que a extensão é a forma de articulação entre a universidade e a sociedade, ocorrendo por meio de diversas ações. Esse estende a universidade para além de seus muros. Olha só a expressão. Estende a universidade para além de seus muros, né? Interagindo com a comunidade, tá certo? E visando a troca de saberes, ou seja, a articulação do conhecimento científico, que é advindo do ensino, tá certo? Aqui a gente pode observar que é um ciclo, pessoal. Ensino, pesquisa, né? Extensão, é um ciclo. Então, advindo do ensino e da pesquisa em consonância com as necessidades da comunidade onde aquela universidade lá se insere. interagindo o quê? E transformando a realidade social, tá certo? E aqui, basicamente, pessoal, a gente vai retratar esses elementos básicos que devem conter um projeto de extensão. O que é que deve conter um projeto de extensão? Um projeto de extensão, pessoal, ele deve ter um tema, certo? Um título, uma área temática, tá certo? O título, basicamente, diz o quê? É uma descrição sucinta, englobando o conteúdo do projeto, a área que você vai trabalhar, tá certo? Que seria a área temática do teu projeto de extensão. No projeto de extensão também tem que ter o coordenador do projeto e também a equipe técnica desse projeto, certo? É os membros da comunidade, pode ser os servidores, os alunos, no caso das escolas, né? Quem estiver envolvido no projeto, é a equipe. Também a gente pode colocar no projeto de extensão as instituições parceiras, né? Que são aquelas instituições que irão apoiar o quê? O projeto ou auxiliar na execução das atividades, tá certo? Importante destacar, pessoal, que nos projetos de extensão também tem número estimado de participantes nesses projetos, tá certo? Seria basicamente o quê esse número estimado de participantes? Seria basicamente a quantidade estipulada de pessoas da comunidade que vai participar ativamente das atividades ou que serão diretamente beneficiadas por elas, tá certo? Então, é os participantes. Então, é importante colocar o local de realização do projeto, né? Que é a localidade onde serão desenvolvidas as atividades, tanto interna quanto externa, tá certo? Período, né? Que é a data que inicia e também que se encerra as atividades, ok? Deve ser colocado também o período nos projetos de extensão. Tem também o resumo da proposta, né? Que é algo em torno de meia página, resumindo tudo que você vai fazer. No projeto de extensão, é importante colocar também uma introdução, que é onde você basicamente vai fazer o quê nessa introdução? Você vai apresentar o tema, ou seja, o nome do projeto de extensão, que pode ser redigido por meio de uma descrição resumida do assunto ou do conteúdo do projeto, seria a introdução. Tem também a problematização. O que seria essa problematização, né? A caracterização do problema, né? Com o devido apoio da literatura, você vai descrever, pessoal, objetivamente o quê? A problemática do projeto que você vai trabalhar, tá certo? Também, nesse aspecto, você vai relacionar com a área inserida e sua também contribuição para o avanço do conhecimento, certo? Coloca-se também, no projeto de extensão, a fundamentação teórica, né? Fundamentação teórica é muito importante, que é justamente o quê, pessoal? A fundamentação teórica, ela é a base teórica respeito da temática, também da problematização do projeto. Nesse caso, você vai utilizar como referência autores, né? Que já desenvolveram estudos sobre o assunto que você está trabalhando. É a base teórica a respeito da temática, tá bom? A fundamentação teórica, ok? Coloca-se também os objetivos, que é basicamente o quê? Os objetivos é a finalidade do projeto, certo? E também tem a justificativa, certo? Que deve conter o quê? Basicamente, na justificativa. A justificativa deve conter informações sobre a relevância do projeto e a argumentação que o justifique, certo? A motivação para a sua concretização e impactos esperados, devem estar na justificativa. E uma parte importante é a metodologia de execução do projeto. É uma das partes mais importantes do projeto, que é onde basicamente você vai fazer o quê nessa metodologia? Você vai definir as atividades e vai descrever os métodos e técnicas, pessoal, instrumentos ou procedimentos para seu desenvolvimento e análise dos resultados que serão obtidos, tá certo? Você também precisa fazer uma boa metodologia no seu projeto de extensão. Pessoal, outro elemento bastante importante são os resultados da pesquisa, né? Projeto. O que seriam esses resultados? Basicamente, o quê? A descrição, pessoal, dos possíveis resultados e impactos gerados junto à comunidade, certo? Através da demonstração de número de ações, atendimentos e também questionários de satisfação, como por exemplo, certo? Eu tenho também o cronograma, que a gente chama de cronograma. De execução. Esse cronograma de execução, ele é basicamente o quê, pessoal? Basicamente, a definição das etapas do projeto por período de tempo. Deve ser feito também o cronograma do seu projeto de extensão, ele não pode faltar. As considerações finais. Essas considerações devem demonstrar se o projeto resolveu o problema proposto, se ele ampliou a compreensão do problema ou se foram descobertos novos problemas, certo? Também, é importante destacar que nas considerações finais, o projeto levantou as hipóteses e confirmou elas também, certo? Se elas foram confirmadas e também refutadas e se os objetivos gerais específicos, eles foram alcançados, ok? Também temos as referências, pessoal, que em linhas gerais. O que é basicamente as referências? As referências, tem que observar se elas estão de acordo com a norma da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde você vai colocar a indicação de autores, título, edição, local, editora, data e qualquer citação que você fez no texto, né? Então, você deve colocar as referências no seu trabalho de extensão também, no seu projeto de extensão também, tá bom, pessoal? Pessoal, a gente comentou de maneira geral sobre os elementos básicos que devem conter um projeto de extensão, né? Até porque, ao final da disciplina, vocês vão entregar um relatório final e apresentar o projeto para uma banca examinadora, como vocês já têm esse conhecimento. Então, a aula de hoje, a gente vai tratar basicamente de tema, título, resumo e introdução. Falando um pouco mais desses aspectos aí que devem estar presentes em um projeto de extensão, tá ok? Então, fiquem atentos às informações, tá bom? Sempre lembrando, pessoal, que eu coloquei meu e-mail na aula de apresentação. Caso haja necessidade, é só entrar em contato, ok? Fiquem à vontade. Pessoal, vamos inicialmente para o tema. No tema, você deve responder a seguinte pergunta. O que pretendo abordar no meu projeto de extensão? Qual é a temática que você deve ir em comum acordo com os seus orientadores? O que eu vou trabalhar? Em relação às respectivas disciplinas do período, né? Como já foi feita a divisão, você já vai logo procurar o seu orientador naquela disciplina que foi colocada para você. O que eu pretendo abordar? Na verdade, o tema pessoal, ele é um aspecto ou, de certa forma, ele pode ser considerado uma área de interesse de um assunto, né? Que você quer desenvolver, né? Que você quer estudar. Isso seria o tema, tá certo? Escolher esse tema significa basicamente o quê? Escolher o tema, pessoal, significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, certo? Onde você vai estabelecer limites ou restrições para o desenvolvimento daquele trabalho que você pretende realizar. E no caso, é um projeto de extensão que vocês vão fazer na escola. Vocês vão escolher uma escola, na próxima casa de vocês, vão executar esse projeto lá para os alunos, né? Que será a comunidade, ok? E a definição, pessoal, do tema, ele também, ele pode surgir como, né? Surgir com base na sua observação do cotidiano, na vida profissional, né? Em programas de pesquisa, em contato, também em relacionamento com especialistas, no feedback de pesquisas que já foram realizadas, né? Alguns dos trabalhos de extensão que já foram realizados, pode tentar fazer um trabalho, reforçar um trabalho que já foi realizado. E também, um estudo da literatura especializado. No caso, pessoal, você deverá levar em conta o quê? Para escolha do seu tema. Você vai levar em conta a escolha do seu tema, a sua atualidade, a sua relevância, né? Aquela necessidade de fazer aquele projeto ali naquele local, o seu conhecimento a respeito, né? Que conta muito também a sua referência e também a sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido, né? Trabalhar com o tema que você tem aquela aptidão, né? Dentro da área da matemática, certo? É muito importante isso. Pessoal, eu pesquisei aqui alguns temas integradores na área de matemática. Então, tem muita coisa para fazer projeto de extensão na escola ou na área de matemática. Muita coisa interessante, muita temática importante, muita temática atual, muita temática relevante, tá certo? Olha só, pessoal, esse primeiro tema aí. O que diz ele? Ensino da matemática através de jogos e informática, educação, jovens, adultos e alunos da rede pública, né? É uma temática integradora também. Segundo, matemática em ação, educação continuada para professores e melhoria na formação de alunos. Também é uma temática muito relevante, tá certo? Três, capacitando estudantes do oitavo e nono ano com o ensino fundamental para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, muito interessante também trabalhar com isso. É o quarto, geometria lúdica e do cotidiano no ensino fundamental. Também é bastante interessante. Pessoal, eu coloquei esses temas para ajudar vocês a despertar outros temas também, entendeu? Então, como base, esses temas que eu coloquei para vocês e que ajudem a vocês a criar o de vocês também, junto com os seus orientadores, para que vocês possam realizar um trabalho de excelência na comunidade, ou seja, na escola, que vocês escolherem, tá certo? Eu coloquei aqui, basicamente, algumas fotos do que seria uma ação de extensão, pessoal. na área de matemática, né? Basicamente, o que é essa ação de extensão, pessoal? A ação de extensão é basicamente o que? Uma ação, certo? Entre professores e também alunos. E dessa ação, pessoal, vai gerar um produto. O projeto de extensão, ele vai gerar um produto no final. E esse produto, ele vai ser ofertado para a comunidade. Que, no caso, será quem? Os alunos, as escolas que vocês escolherem, certo? É basicamente isso, essas ações de extensão, essas duas figuras que a gente pode observar aqui. Ok? Agora, vamos trabalhar a parte do título, certo? O que é o título, pessoal? O título... Parte do tema, certo? E é o cartão de apresentação do projeto de vocês. Ele vai expressar o quê? A delimitação, tá certo? E a abrangência temporal e espacial do que se pretende estudar. Ok? De maneira geral, pessoal, o título, ele deve ser basicamente o quê? Ele deve ser incorporado, características corretas que devem fazer parte de um título. Então, que características que devem fazer parte de um título? Ele deve ser interessante, esse título. Ele também deve ser informativo. Muito importante que ele seja, sim, informativo. Conciso, certo? Conter palavras que possam ser usadas em sistemas de indexação e também em bancos de dados bibliográficos. Você coloca o título lá, pesquisa e você acha muita coisa a respeito, certo? Então, é importante assegurar ao leitor a possibilidade de julgar com segurança a relevância do seu trabalho científico com base na mensagem transmitida pelo seu título inicial. Na verdade, de maneira geral, o que é o título? A descrição sucinta, englobando, pessoal, o conteúdo do projeto, está certo? O título também expressa a essência da pesquisa realizada e deve ser composto com o mínimo de palavras, né? Quando lido, ele vai necessitar dar ao leitor uma ideia precisa do assunto que vai ser estudado, né? Que vai ser trabalhado. Temos agora o resumo, né? O resumo, ele deve conter a essência do projeto também, né? Ou seja, deve trazer as linhas gerais que possibilitem a quem lê um bom entendimento do projeto. Em geral, pessoal, o resumo, ele apresenta minimamente para que o projeto será feito, né? E o que será feito, para quem e onde, certo? Então, dependendo do formulário, o resumo, ele pode ser maior, às vezes chegando até uma página de texto, certo? Nesse caso, complemente com informações do contexto e também da justificativa, o tempo e o valor necessários. Assim como o título, é importante que você deixe o resumo somente para fazer depois. Já tiver estruturado o projeto como um todo, certo? Ou seja, você vai fazer o resumo somente depois que tiver estruturado o projeto. Para que não haja divergências com o conteúdo ao longo do texto, tá certo? Então, a gente faz o resumo por último, juntamente com o título, tá bom? Depois do resumo, pessoal, a gente tem as palavras-chave, né? A palavra-chave é aquela ferramenta que vai ajudar indexadores e mecanismos de busca para encontrar os trabalhos relevantes, tá certo? Basicamente, se a busca da base de dados puder encontrar seu trabalho, né? Os leitores também poderão encontrá-lo. No entanto, para serem eficazes, as palavras-chave, elas devem ser escolhidas com muito cuidado, né? Ela deve representar, basicamente, o quê? O conteúdo do seu trabalho, vai ser específica no seu campo ou subcampo do seu projeto que você vai realizar, tá certo? É importante fazer dessa maneira. A introdução. A introdução, pessoal, ela é o início de um texto. Ela vai ter, basicamente, o intuito de introduzir o assunto que será abordado pelo autor. De forma simplificada, a introdução, além de informar o conteúdo dos parágrafos seguintes, também precisa, o quê? Motivar o leitor a continuar a leitura do teu trabalho, tá certo? É esse o papel da introdução do trabalho, do projeto. O pessoal, e uma boa introdução, ela conversa diretamente com o título, né? Desenvolvimento do seu texto. Uma boa introdução. Ela requer dinamismo, ela requer fluidez da explicação, além da organização das ideias de forma simplificada, certo? Isso seria a introdução. E, ainda que objetiva, a introdução, ela precisa ser o quê, pessoal? É importante destacar que a introdução do projeto, ela precisa ser chamativa, né? Tem que chamar atenção, certo? Isso deve estar na introdução. Tem que ser chamamento, né? Tem que ser bem chamativa, né? Quem vai ler, ficar já bem interessado pelo teu trabalho, tá certo? É basicamente isso. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui a nossa aula 1. Foi referente, basicamente, a algumas explicações gerais sobre a disciplina, né? O que seria projeto de extensão, o que vocês vão fazer com seus orientadores, certo? Observe direitinho o planejamento das atividades, das aulas, das avaliações, certo? O plano de ensino. Leia com atenção todos esses documentos, tá certo? Veja com atenção também o fórum de apresentação, né? Vai ser, basicamente, as expectativas da disciplina. O fórum 1, né? Sobre o texto Aprendizagem Matemática a partir de um projeto integrador na educação de jovens e adultos. Então, sejam curiosos, pesquisem muitos trabalhos nesse aspecto, né? Nesse conteúdo que vocês vão trabalhar, tá certo? Façam muitas leituras, críticas, para poder executar os projetos corretamente, tá ok? E eu espero que tenham ficado entendido as explicações da aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato ou comigo, ou com os tutores, tá ok? Fico à disposição sempre. Agradeço imensamente, pessoal, a atenção de vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa aula 2, tá ok? Aqui é só para alencar algumas referências que foram utilizadas na elaboração dessa aula, tá bom? Leí quero amados com toda a sua aula 1, tá ok? E aí E aí E aí E aí O que é isso?